Sem espaço para pautar o requerimento de convocação do ministro da Justiça na CPMI de 8 de janeiro, a oposição se prepara para convocar Flávio Dino para a Comissão de Comunicação da Câmara. O requerimento de autoria do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, cobra explicações sobre o sumiço das gravações das câmeras de segurança da pasta durante os ataques golpistas. O presidente da comissão, Amaro Neto, do Republicanos do Rio Grande do Sul, incluiu o requerimento de convocação na pauta da reunião marcada para as duas horas da tarde desta quarta-feira de hoje. A oposição trabalha como nunca para conseguir a maioria dos votos até o início desta sessão. Bem, lembrando que Flávio Dino enviou à CPMI do 8 de janeiro imagens de apenas quatro câmeras do Ministério da Justiça. No entanto, a estrutura conta com 185 câmeras. Na ocasião, ele justificou a falta de gravações, alegando que o sistema do Palácio da Justiça, que fica ao lado do Congresso Nacional, tem capacidade de armazenamento limitada a menos de 30 dias. Uma justificativa muito fraca, do meu ponto de vista, e muito estranha por parte do ministro não entregar essa ciumagem. Quem não deve, não teme. Entrega isso, é público e pronto. Mas que seja feita a apuração disso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.